O livro de Jó, capítulo 22. O livro de Jó, capítulo 22. O capítulo 22, a partir do verso 21, diz assim, a palavra de Deus, a versão que eu uso é a unida, revista e analisada. Diz assim, a palavra do Senhor. Reconcilia-te, pois, com Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro te ofirem pedras nos rimeiros, Então, um Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te a resposta do Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, serás libertado, graças à pureza de tuas mãos. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, é com o temor e temor, Senhor, que estamos diante da tua palavra. A tua palavra, Senhor, produz libertação, ela produz cura, Senhor, traz iluminação para a nossa mente, para o nosso entendimento. Pai, teu servo Paulo disse que o Deus deste século, Satanás, segou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas a minha oração nesta noite, Senhor, é que as forças do mal sejam quebradas em nome de Jesus, e que a luz do Evangelho, que a luz da tua graça, resplandeça sim, Senhor, sobre esta igreja, sobre este povo, e até mesmo aquele Senhor que ainda não tomou uma decisão, como Cristo verdadeiramente, possa, Senhor, escolher, te servir, possa se reconciliar contigo, para a honra e glória do teu nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, Jó, capítulo 22. Eu já me lembro que, duas das vezes que eu vou pegar o seu livro de Jó, eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, um novo convertido, na igreja batista, e um pastor, então, pastor na época, já falecido, já com seus pais 80 anos, e ele estava jubilando, estava se aposentando. E era uma das últimas pregações que eu estava fazendo na igreja. E eu me lembro que se fosse hoje, um menino, 15 anos, ele falou assim, hoje, velhinho, em seus 77, 78 anos, hoje, será a primeira vez que eu prego o seu livro de Jó, em 40 anos de ministério. E aquilo me, me fez assim, bacana, foi Jesus. E 40 anos é a primeira vez, tipo assim, eu não posso me aposentar, não posso partir, deixar essa congregação sem antes pregar a Jó, né? Todas as vezes que eu peço o meu Jó, eu lembro desse detalhe. Salveu o pastor João Batista, Paulo Guedes, que já está no Senhor, que eu faço da primeira igreja batista, que parte da festa com 40 anos. Mérsia de Deus. E a gente prega sobre Jó, Jó, livro poético, livro profundo, né? Você lê, relê, né? Você observa assim, caramba, o que o pastor vai falar aqui nesse texto? Eu tenho um entendimento, Deus está me dando outro entendimento, mas o que será que Deus vai falar comigo para ver o seu certo? Eu tenho um título nessa mensagem, irmão. O título dessa mensagem é O Caminho da Reconciliação. Repita comigo, O Caminho da Reconciliação. No Recículo 21 até o 30, o autor bíblico vai nos mostrar a maneira de vivermos uma vida com Deus, a maneira de vivermos que agrada ao Senhor. As pessoas têm, principalmente o evangélico, ele tem uma certa repulsa pelo termo, pela palavra religião. Por muitas vezes eu já vi evangélicos, as pessoas dizem assim, ah, qual é que é uma religião? Algo evangélico diz assim, eu não tenho religião, eu sou de Jesus. Já viu, já? Algo evangélico até mesmo não tem dito isso. Eu não tenho religião, eu sou de Jesus. Só que as pessoas se esquecem o significado da palavra religião, né? A palavra religião, o meu platinho significa religar, né? Significa ligar novamente. De fato, foi isso que Jesus fez naqueles. Ele nos reconciliou com Deus, nosso relacionamento com Deus estava rompido. E Jesus, através do sacrifício, nos ligou a Deus. Perfeito, irmão? Então, quando as pessoas disseram, qual é a sua religião? Você vai dizer, religião é cristianismo. Qual o problema? Então, muitas vezes, o crente dele, ele anda armado, né? Ou, qual é a sua religião? O que é religião? Não, eu sou de Jesus. Perfeito, é verdade? Não, eu sou de Jesus. Estão chegando armados da sua ignorância, ficando patada em todo mundo. E não é assim que o crente há. Amém, querido? Você tem que saber dialogar com as pessoas, mas não defender as pessoas. Vamos lá, o caminho da reconciliação. Reciclo 21, veja o que diz o texto. Reconcilia-te com os com ele. Com ele quem, irmãos? Com? Com Deus. E tenha paz. E assim, te sobrevirá o? Bem, olha só. Primeira benção da reconciliação. Se nós nos reconciliemos com Deus, se passamos a viver verdadeiramente uma vida cristã, piedosa, na presença de Deus, o primeiro benefício na nossa vida, o primeiro benefício para crudo, caro, é a paz. Paz com Deus. Primeira coisa, a coisa terrível é um homem que não tem paz. Um homem que tem a sua consciência atormentada. Certa vez, muitos anos atrás, eu vi o pastor Marcos Feliciano, uma pregação dizendo que conversou com um pastor antigo da Assembleia de Deus, o pastor Feliciano dizendo, e esse pastor muito velhinho da Assembleia de Deus, aquele pastor que pastoreou a igreja dele num templo que era pecado o crente de televisão em casa. Num templo em que se a irmã passasse o batom, ela era excluída da igreja. Sabe? Num templo em que se a irmã cortasse o cabelo, ela era lançada, ela expulsa da igreja. No templo em que se um jovem fosse jogar uma partida de futebol, você era excluído da congregação. E esse pastor já velhinho, o pastor Marcos Feliciano dizia, o pastor confidenciou a ele algo. Ele falou assim, o pastor é um feniciano. O pastor disse, o pastor bem velhinho dessa igreja de justiça, fui o pastor numa época difícil. Hoje as pessoas vão ao cinema, os crentes jogam fólios, os crentes usam batom, o brinco, o batom, o único problema, né? Pois é. Há algo que perturba a minha consciência. Eu excluí muitas pessoas da igreja, muitas irmãs, porque colocaram a calça comprida, porque passaram o batom, porque guardaram o cabelo. Isso não está na Bíblia, né? Doutrina criada pelo homem. Tais pessoas que foram excluídas nunca mais voltaram para Jesus. Morreram, partiram dessa vida sem Deus. E essas coisas, depois de tantos anos, essas coisas ainda tormentam a minha consciência. Tem um dia que eu não consigo colocar a minha cabeça no travesseiro e pensar nessas aulas que de forma indireta eu expulsei, eu afastei de Cristo. A consciência, né? Imagina, o homem que conhece a Jesus. Imagina uma consciência de uma pessoa que está afastada de Deus. que não conhece Jesus. Então, o autor mesmo vai nos ensinar que a primeira bênção na reconciliação com Deus é a paz. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Talvez você esteja aqui e você diga, mas quando eu não tenho paz, perturbação na família, perturbação dentro de casa, Cristo quer te dar a paz porque ele é o príncipe da paz. Amém, querido? Reciclo 21. E diz aqui, e assim te sobrevirá o bem. Ou seja, as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Querido, uma das coisas que Satanás mais odeia é uma família inteira servindo a Deus. Uma das cenas que ele mais detesta é ver você, seu marido, seus filhos, vindo para a casa de Deus com a vida na mão para louvar, para buscar a Deus. Ele odeia, mas Deus ama. quando você se reconciliou com Deus, vem sobre a tua vida o bem. Amém, querido? Versículo 22. Olha o qual vai dizer para Jó, né? Aceita, peço-te a instrução que profere e põe as suas palavras no caso de palavras de Deus, né? E põe as suas palavras no teu segundo passo no caminho da reconciliação. É colocar a palavra de Deus no coração. O salmista da Bíblia, Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer a tua palavra eu escondi no meu coração. Para quê? Para não pecar contra Jesus. Salmo 119, verso 9. Como poderá manter o jovem o coração puro? Guardando a palavra de Deus. Então veja quem vai dizer o segundo passo do caminho da reconciliação é põe as suas palavras a palavra de Deus no teu coração. Querido, se essa palavra para você não tiver valor se essa palavra para você é mais um livro qualquer se for um livro secundário da tua vida um livro que você só abre só domingo quando o pastor diz abra sua Bíblia no livro ah, querido você está te valorizando essa palavra põe a instrução do Senhor no teu coração amém, igreja? Eu estou batendo nessa tecla não sei se estou sendo chato mas eu vou ser chato eu digo para você ame a palavra de Deus faça ler a Bíblia todo dia meu irmão ame essa palavra você tem que ficar incomodado se você passar um dia sem meditar nessa palavra medita na palavra de Deus de dia e de noite diz a palavra do Senhor põe essa instrução no teu coração porque nós vivemos uma crise uma crise moral no meio evangélico porque Estados Unidos no Brasil porque uma crise moral porque o povo não coloca não põe a instrução no seu coração eu falei esses dias aqui aquela menina que teve problema com droga que foi um escândalo ministrando sobre os outros tirando uma boca e nem viciada ela já estava voltando a cantar, querido eu queria saber quem é o pastor que está chamando para cantar na igreja dele quem é o pastor que está chamando essa manhã só para cantar dois meses depois desse escândalo sabe por quê? há uma crise moral não põe a instrução no coração ela se acha artista artista não precisa prestar conta da sua vida moral não é verdade? precisa prestar conta? a Bruna Marquezine precisa prestar conta com alguma igreja com você? se ela está fazendo sexo com o Neymar no casamento ou não? deve nada a ninguém mas se a partir do momento que eu me proponho a ser um cantor evangélico eu concordo para uma igreja para um pastor e vou cantar para uma igreja opa eu preciso sim pôr a instrução do Senhor no meu coração amém? nem assim não a banda não deve tocar assim não as coisas de Deus são sérias o problema que as pessoas estão fazendo as coisas de qualquer maneira você lembra você lembra do caso do Tales o cantor acima da média estava fazendo tanto sucesso lançou até a Bíblia a Bíblia do Tales aí tu viu ele no vídeo estou lançando essa Bíblia aqui antes do texto Bíblio fotos minha a minha biografia porque o jovem não vale a Bíblia o jovem precisa ter alguma coisa que atraia ele então vamos botar aqui a minha vida a Bíblia do Tales aí depois o procurador ele disse estou acima da média Deus me falou quando estou acima da média vá cantar no mundo porque essas pessoas não te valorizam mais pois é e fui cantar a Bíblia o evangelho tem jeito aí agora ele está pedindo para voltar deixa eu voltar uma coextinção esse povo não vive a palavra de Deus não é? e o que mais dói milhares milhares de pessoas seguem esses camaradas o que me dói é que milhares de crentes têm como referência essas pessoas que não têm vida com Deus põe a instituição põe as suas palavras no tempo coração querido se a palavra de Deus não estiver no nosso coração você não resiste você não suportará você não conseguirá chegar até o fim da caminhada a palavra de Deus precisa estar no coração não precisa estar na sua mente na tua alma você precisa todos os dias se alimentar dessa palavra não tem hábito não tem hábito de leitura passa a ter a leitura é um hábito quem não tem hábito passa a adquirir se ou não tudo é hábito na vida tudo é hábito eu não tenho hábito de fazer isso passa a ter eu não era evangélico eu era católico eu só rezava Deus Pai Pai Nosso aí eu passo a ser evangélico eu adquiro outro hábito o hábito de orar falar usar palavras próprias para com Deus é um hábito você não tinha você adquirou não é verdade? então querido da leitura da palavra de Deus para que ela esteja no seu coração a instituição do seu coração precisa ser um hábito adquirido diariamente amém querido? perfeito verso 23 o terceiro passo no caminho da reconciliação ele diz se te converteres ao Todo-Poderoso serás restaura existe uma versão corrigida de edificado e existe uma terceira versão que diz se te converteres ao Todo-Poderoso você vai ser restaurado terceira coisa que eu estou aprendendo aqui a conversão a reconciliação ao Senhor quando eu me reconcilio com Deus quando eu me volto para Deus quando eu tenho a experiência do novo nascimento essa experiência restaura a imagem de Deus em mim qual é a diferença do crente nascido de novo e de uma pessoa que não é nascida de novo que não é crente que não tem o Espírito Santo você sabe espiritualmente definir a pessoa que não tem o Espírito Santo que não nasceu de novo não teve um ponto com Jesus a imagem de Deus lembre-se lá em Gênesis o homem foi criado o segundo a sua imagem essa imagem ela foi deturpada a imagem de Deus no mundo foi deturpada por causa da queda lembra? da queda de Adão capítulo 3 gente pois é o homem distante de Deus tem a imagem deturpada de Deus tem uma imagem deturpada você não consegue ver muitos atributos comunicáveis de Deus dele bom está afastado de Deus aí você vai ver esse homem afastado de Deus fazendo barbaridade por quê? porque a imagem de Deus dele foi deturpada aí você vai ver um camarada entre as drogas você vai ver o pai aposindo a própria filha do próprio filho vai ver o sujeito pedófilo você vai ver o cara roubando sendo ladrão tendo a consciência tranquila quanto a isso porque a imagem de Deus foi deturpada e quem restava a imagem divina de Deus no homem quem faz isso? o Espírito Santo Jesus na vida do homem quando o homem se reconcilia com Deus veja o que ele está dizendo aqui se você se converter se você nascer de novo se você se voltar para o Todo-Poderoso você vai ser restabelecido você vai ser restaurado querido é isso que acontece se você se volta de fato de verdade para Deus se você nascer de novo você será restaurado a imagem de Deus o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em ti as pessoas vão ver Deus na tua vida porque o Espírito de Deus vai estar em ti o que garante a salvação do crente é a habitação do Espírito de Deus na tua vida meu irmão aqueles que pertencem a Cristo são aqueles que são morados aqui são o templo do Espírito Santo como é que eu sei que o indivíduo pertence a Cristo é quando o Espírito Santo de Deus mora nele e veja o que o texto diz para nós não reconcilharmos com Deus se converter você vai ser restabelecido você vai ser restaurado você vai ser edificado você quer ser restaurado sempre se converta e a verdade é essa eu falei isso aqui a verdade é que todos os dias a gente tem que se converter assim ou não todo dia todo dia você tem que se voltar para Deus o que é conversão no grego é tanóia mudança de mente todos os dias alguma coisa dentro da nossa cachorra precisa mudar em relação a Deus porque a bagagem que você traz no mundo é muito grande quanta coisa você aprendeu lá na igreja católica quanta coisa você aprendeu no espiritismo quanta coisa você aprendeu com a sua mãe com o seu pai que não serve a Deus até hoje quantas coisas e é um processo de substituição quando você se volta para Deus quando você se converte inicia-se um processo de substituição o que o histórico não dizia processo de santificação Jesus vai se santificando o Espírito Santo de Deus vai se santificando a palavra de Deus vai se santificando amém querido o sangue de Jesus vai se santificando você vai sendo transformado você vai sendo moldado você vai sendo restaurado a imagem de Deus se afastar diz o versículo se afastar a injustiça da tua tenda quarto passo se você afastar a injustiça da tua tenda da tua casa e deitares ao pó o teu ouro vamos ver vamos lá se afastar a injustiça da tua tenda vamos focar aqui olha o que ele está dizendo quando a gente se correge a Deus a gente tem que afastar da nossa casa a injustiça irmãos muitas coisas injustas perversas que desagradam o Espírito Santo entram na nossa casa de maneira somateira vou te dar um exemplo e o Ramos não é bom ele falou obrigado senhor mais um dia e muita gente acha que ele é crente ele não é crente não ali é uma conveniência para os produtores evangélicos para alcançar a audiência do povo evangélico e ao mesmo tempo você que já sente o saco ele leva crianças apenas crianças meninas de 8 de 7 10 anos para dançar funk danças sensuais e morais vem em casa a gente não assiste o que que minha filha de 9 anos ela ia e disse você vai aprender vai absorver vendo crianças de 7, 8, 9, 10 anos dançando funk danças sensuais vendo uma amiga e uma amiga num programa desse que diz que é uma família afasta a injustiça da tua tenda amém querido afasta a injustiça da tua casa em nome de Jesus o que que você está está vendo na tua casa irmão o que que os teus filhos estão vendo já falei repito teu filho fica dentro no quarto com um celular wi-fi à vontade computador na mão dele para ele ver o que ele quiser a tua filha pelo amor de Deus você está você está cega você está cega se você ver disso você não tem o controle ele se manda eu fico para morrer vai trazer teu filho não? rapaz eu não queria vir não mas ele tem 10 10 anos se manda é isso mesmo você não tem 13 12 você está vindo para aquela igreja não pastor fica em casa mas quem é que manda lá? quem é que manda lá? tudo bem porque ela fica marranjo barba na cara 20 anos fica difícil para arrastar para a igreja mas enquanto está pequeno adolescente tem que trazer querida incultir a palavra de Deus não podia não incultir de dia e de noite a palavra na cabeça do jovem às vezes ele se converte você está entendendo? aí muitas vezes nós somos os responsáveis por afastar a nossa família e os nossos filhos da presença de Deus aí ele vai dizer ó se você se converter afasta a injustiça na tua tenda Deus está dizendo para você nessa noite afasta a injustiça da tua casa permita que tua filha fique vivendo a mita não está vendo que sabedoria tem demônio espíritos malignos eu falei aqui que está a ver o projeto dela 2018 fala só um DVD fortinho para alcançar a criança de 10 a 5 anos pelo amor de Deus uma mulher desse imoral o saco de satanás espírito de prostituição e deixamos os nossos filhos assistir comprando os DVDs afasta a injustiça da tua casa amém querido? depois eu falo a mãe e o pai ficam estourando porque meu filho está assim porque minha filha está sábia porque você foi responsável por ter afroxidão deixar as coisas correndo e solta tem gente que não poderia ter filho não sabia? tem gente que não poderia ter filho porque ela não cria então ela está falando assim bicho só dá comida só dá razão não educa não conversa não fala não ensina a palavra de Deus filho não é bicho só dá razão tem que ensinar a palavra de Deus tem que orar por ele tem que ensinar a sua vida e dá trabalho tem que dizer pra ele você já falou hoje vamos orar? vamos orar vamos orar já leu o bicho? vai bebê o que fazer irmão? por ele não vai não querida por ela é o que? é adolescente não sei não sei o que tem na cabeça do adolescente eu só sei que quando eu era adolescente com 15 anos eu queria ser pastor mas você era uma criança com 15 anos? é eu já tinha propósito eu não sei a cabeça dos jovens hoje eu não sei que nada mas com 15, 16 anos eu queria pregar a palavra de Deus eu tinha propósito com 16 anos eu já queria casar sem doar a coração o senhor manda a minha esposa manda a namorada não porque namorada você pode terminar manda a esposa porque quando a esposa vier eu já sei que é matar é ela que eu vou casar aí assim a gente vai ver em casinha Deus responde a oração do justo amém querido? Deus honra aquele que tem compromisso com ele assume o compromisso com Deus querido e Deus vai te honrar se te converter ao tanto poderoso você vai ser restaurado amém querido? aliás é um recinto muito interessante olha só se você se afastar da igreja a igreja de uma tenda de uma casa e deitares ao bom ao teu ouro e o ouro de um filho entre pedras e limbeiros então todo poderoso será o teu o ouro olha só esse recinto que eu te pato é interessante se você deitar ou seja se você não colocar com primícia se você não colocar em primeiro lugar as riquezas se você não colocar as riquezas desta vida os bens materiais como prioridade na tua vida então todo poderoso verso 25 vai ser o teu ouro ele está dizendo o seguinte que se os bens materiais não estiveram em primeiro lugar na minha vida quem vai ser o meu maior tesouro o próprio Deus olha só que coisa linda quando nós nos reconcidemos com Deus quando nós nos convertemos ou seja verdadeiramente eu não vou colocar em prioridade os bens materiais o dinheiro não vai ser o meu Deus o dinheiro não poderá substituir Deus na minha vida eu não sei servo do dinheiro o dinheiro que vai me servir não é querido ao contrário se nós não vigiarmos nós nos tornamos servos do dinheiro irmãos quantas vezes eu prego aqui por mês você já fez de conta já em média em média 17 cursos por mês desses 17 vamos dizer eu trago uma pequena inflexão na terça-feira mas vamos contar quinta e domingo então 17 menos 4 13 eu prego em média 13 vezes aqui isso se não houver se eu não sair para pregar em outro lugar se eu não pregar tiver uma pregação de um jovem uma pregação de casar 13 mensagens pois é eu tenho a minha ajuda de custo e vou sobrevivendo mas existem alguns pastores alguns palestrantes que cobram 10 mil 20 mil reais para trazer uma palestra uma mensagem de 50 minutos querido como um indivíduo desse pode dizer que o ouro que as riquezas que os bens materiais não são prioridade na vida dele tem como ele ganhar tem como ele ganhar 20 mil reais é um preço junto para você sair daqui e pregar por que 20 mil por que 15 mil por menos nos campais não e nós estamos vivendo o fim da pecado as riquezas o dinheiro está tomando conta de muitos corações querido e você sabe que tem tantos evangélicos que nós gostamos e cantamos as músicas que toca direto na rádio se você ligar agora e perguntar assim você vem cantar aqui em Aramana a primeira pergunta pode ser só porque tem que eu acesso o secretário a primeira pergunta é onde fica Aramana com a igreja que eles vão vir quantos membros o senhor possui pastor é a primeira pergunta quais pessoas estão servindo a Deus por que ela pergunta isso pastor ela quer saber quantos membros a 80 na 80 não dá pra pagar o que a gente vai pedir não faz um 10 irmão pega lá entra lá pula a carne liga faz essa direção faz o mais pra saber quanto eles estão cobrando eles vão dizer o seguinte 80 menos infelizmente nós já temos agenda já sabe por que? porque nós temos condições de dar 30 mil 50 mil para essas pessoas cantarem aqui uma hora a palavra de Deus é verdadeira bem querido e deitar e deitar e desaltar o teu ouro e o ouro de oferta e pedras de repente então o poderoso será o teu ouro se houver uma conversão verdadeira Deus é que será o meu bem maior irmão são as riquezas a pergunta que eu faço a você você tem colocado o dinheiro em primeiro lugar no teu coração? como é que está essa sua relação com o dinheiro? porque o dinheiro é uma coisa né irmão? muito pessoal né? muito privado pastor ninguém fica dizendo por aí olha meu salário é X ei eu ganho tanto por mês não vejo que eu falo isso não é um pessoal mas ninguém fala né? raramente o que vai dizer quanto ganha por mês porque até o salário até o quanto você ganha vai determinar até o status dentro da sociedade do nível de status em diante quanto você recebe como é o quanto tem sido com a relação com o dinheiro? o dinheiro tem sido o teu Deus? tem sido a tua riqueza o teu ouro? ou o Senhor tem sido a tua riqueza? que Deus possa ser a tua riqueza o teu bem maior amém? não permita que o dinheiro segue você em relação às coisas de Deus quando o pastor fala de oferta você fica fecha o coração fica chateado e ela tá pedindo dinheiro sabe o que? o dinheiro domina o teu coração ah você só fala de dízimo de oferta é ruim teu dar hein? se virem pra pagar as contas é o dinheiro o ouro destas terras tem preenchido teu coração infelizmente mas há tempo de se reconciliar com Deus amém mamãe? há tempo então o todo poderoso será o teu ouro e a tua prata escorida Deus será o teu tesouro amém mamãe? verso 26 nós aprendemos mais um passo no caminho da reconciliação o texto vai dizer assim verso 26 deleitar-te-ais pois no todo poderoso e levantarás o rosto para Deus se deleitar todo poderoso Deus tem sido o teu maior prazer meu irmão? é uma música do Fernandinho mas é isso né? o meu maior prazer é estar em tua presença a tua maior o teu maior prazer está na presença de Deus? você fica apontando as horas para estar na casa de Deus ontem era dez e pouco da noite e eu já estava passando a minha roupa eu já estava passando a minha roupa para o culto de hoje à noite expectativa aguardando o momento onde eu estarei com os irmãos cultuando e adorando esse Deus maravilhoso porque ele precisa ser o teu tesouro o teu maior prazer você precisa se deleitar em Deus amém querido? pastor não tem um deleite não eu não sei porque não sou crente a minha mulher ficou me enchendo a paciência matiza matiza não joga na água quando eu mesmo percebi já estava o Senhor já estava me descendo na zaga já foi eu seria porque eu sou crente teu prazer é o Senhor você não consegue se deleitar em Deus não começa a orar a Deus irmão pai que tu possas ser o meu maior prazer eu quero ter prazer em orar em buscar a tua face tu ora nesse sentido irmão ou não tem que engraçado que tem que ter algumas deficiências mas ele não ora em relação a essas deficiências pastor não consigo ser desvisto mas ele ora em relação a isso pastor não consigo perdoar mas ele não ora em relação a isso pastor será o meu prazer você vai se deleitar em Deus quando você exercer as escrituras o Espírito Santo vai falar contigo quando começar o louvor na igreja você não vai ficar com um olhão aberto não vai pra mim não vai não vai não vai você vai dar uma lida só vai fechar os olhos que já decorou a lida e vai começar a nova você busca a ideia busca a presença do senhor olhando pra mim fica estranho fica difícil porque eu não sou bonito amém querido ninguém quis dizer amém né vai começar amém que bom você era simpático amém Deus precisa ser o teu maior prazer você precisa se deleitar no senhor querido fica olhando pra mim não no momento do louvor busca a Deus tu nem nem batizar no Espírito Santo que dá pra ouvir a oportunidade começa a buscar a Deus o senhor quer esse poder sobre a minha vida ah não é de olho aberto que isso vai acontecer do senhor é pra mim é não vai tem que ter propósito tem que buscar Deus com fervor o apóstolo Paulo vai dizer pra igreja sejam fervorosos no senhor o que é uma pessoa fervorosa é uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus uma pessoa que quer Deus uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus tem prazer em estar na casa de Deus ela não chega atrasada ela não tem pressa pra ir embora ela tem prazer em estar em comunhão com os irmãos ela se deleita nas coisas de Deus irmãos não tem esse hábito eu como pastor poderia dizer assim já tá bom eu tô metendo o pé fecha a igreja não vai embora não fica aqui nem 5 minutos você não ia nem ver minha cara pode fazer com esse pastor faz isso só que irmão eu tenho o prazer de ficar aqui na igreja vendo os irmãos olhando os irmãos começando os irmãos só não fui embora poderia ir embora mas eu poderia mas eu posso eu tenho o prazer de estar com os irmãos se eu for o pastor que eu não tenho o prazer de estar com os irmãos quem pastor sou eu eu preciso me deleitar nas coisas de Deus e estar em comunhão com os irmãos é algo de Deus amém irmão? me deleitar eu preciso me deleitar ter prazer nas coisas de Deus ter prazer na leitura da palavra ter prazer em estar em comunhão com os irmãos em morar em falar das coisas de Deus tem crente que você vai conversar com ele você depois de duas horas de conversa você fica perguntando se esse cara nada é crente mesmo? brincadeira duas horas conversando comigo em um momento Deus estava na boca dele em um momento ele falou algo de Deus em um momento ele testemunhou a respeito do que Deus tem feito na vida dele será que ele é crente mesmo? será que essa jovem senhora é crente mesmo? eles ficam em dúvida não falam nada de Deus não contam nada a respeito de Deus não tem uma palavra pra passar no grupo da família todo mundo bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia eu não ponho o versículo bíblico lá pra ver o São Paulo deixa Deus te usar proclama o nome do Senhor viva a fé viva o Evangelho se deleite na presença de Deus tenha prazer nas coisas de Deus amém querido? se você não se deleitar em Deus em quem você vai se deleitar? se você não se deleitar em Deus se o teu prazer não for Senhor o que nesta vida será o teu prazer? o que? se Deus não for o teu prazer não vou te dizer se Deus não for o teu prazer se você não se deleitar nele com certeza você vai estar procurando outras coisas pra se deleitar sabendo? tá vendo? guarda o que eu estou falando se Deus não for o teu prazer se você não tiver prazer de estar na casa de Deus com certeza você vai ser mais tarde vai procurar outras coisas pra ter como prazer seu passamento não sei internet o esporte os amigos do mundo não sei mas alguma coisa vai substituir Deus na tua vida tome cuidado que o Senhor possa ser o seu prazer se deleite nele verso 27 olha que coisa se eu me reconcilia com Deus olha o que acontece irmão orarás a Ele e Ele te ouvirá olha irmão a certeza de que Deus responde a oração daquele que se reconcilia com Deus você não vai ter dúvida você vai orar a Deus e Ele vai te ouvir você vai falar com Deus e a tua oração não vai se resumir a um homólogo você é um diálogo com Deus poderoso você é um diálogo com Deus vivo se eu me reconcilio com Deus eu tenho essa certeza eu vou orar e Ele vai me ouvir tu creria isso irmão? eu creio aí Ele vai dizer olha se você se reconcilia com Deus orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus profundos interessante aí muitas vezes prometemos coisas para Deus que nós não conseguimos cumprem Senhor em nome de Jesus esse ano 2018 Senhor eu prometo ser uma pessoa melhor talvez você tenha falado Senhor eu prometo que eu vou perdoar a minha sogra com certeza eu vou Senhor eu prometo que esse ano 2018 eu vou ler a Bíblia toda mas não está falando aí eu vou ler vou até se proponhar no coração já desistiu de tudo quem se reconcilia com Deus consegue cumprir os seus votos consegue cumprir aquilo que prometeu para Deus agora quem não se reconcilia só faz promessas vãs para Deus Senhor esse ano 2018 eu vou te servir esse ano eu vou fazer algo diferente para Deus esse ano eu vou acertar a minha vida umas coisas que o pastor está falando aí eu preciso colocar em ordem já estamos em fevereiro e você já desistiu de tudo sabe por quê? porque só quem se reconciliou com Deus consegue pagar os seus votos cumprir o que prometeu para Deus amém irmão? se você se voltar para Deus se você se voltar para Deus você vai conseguir dizer algo para Deus você vai conseguir cumprir tem muita gente prometendo um monte de coisa para Deus não é verdade? está parecendo até um crente político promete promete nada veja o que diz o versículo 28 se você se reconciliar com Deus olha o que acontece se projetas alguma coisa ela te sairá bem e a luz brilhará em Deus caminhos olha que interessante se projetas alguma coisa a diferença das pessoas que projetam as pessoas de Deus as pessoas que não buscam a Deus os seus projetos a única diferença é que Deus está na direção a diferença é que o Espírito Santo está na direção dos teus projetos tudo sairá bem amém mas pastor eu coloquei um projeto aí na minha vida tudo errado não deu certo foi a falência você sabia que até aquilo que dá errado é propósito de Deus se não foi para frente é porque Deus sabia sabia que aquilo poderia te afastar dos caminhos dele até algumas coisas que não fluem sai para que é propósito de Deus amém as vezes a gente fica angustiado com algumas coisas que não estão funcionando está do jeito que a gente quer a gente fica angustiado frustrado com Deus de birra com Deus mas saiba que até os projetos que não foram para frente que não fluíram teve a mão de Deus ali cuidando de vocês não queria isso irmão Deus está no controle irmão se Deus verdadeira o que eu achava que deveria acontecer daquela maneira porque eu entendi desta forma não aconteceu até isso tem a mão de Deus cuidando de você porque muitas vezes alguns projetos podem nos afastar do Senhor projetos que a gente tem pensando egoisticamente podem nos afastar de Deus o que o Senhor não deseja é que você se afaste dele amém irmão aí muitas vezes ele fica retendo alguma coisa fica segurando frustra os seus planos e fica chateado no primeiro momento mas a maior bênção de todas que a vida é eterna é garantida amém irmão até aquilo que deveria estar errado se eu projetar uma coisa vai sair bem porque Deus está na direção os meus projetos estão em direção do Espírito Santo os meus planos tem planos é normal é errado tem planos é errado tem projetos pensar fazer planos os projetos que você traçar que ele coloca tudo diante de Deus essa é a diferença do crente ele coloca tudo diante de Deus Senhor preciso fazer isso quero fazer isso o Senhor aprova é da tua vontade existe um pregador na televisão que fala tudo diante de televisão que diz que o crente não pode orar assim ele disse que é errado o crente orar seja feita com a vontade seja um sinal de falta de fé e fraqueza ai pelo amor de Deus que teologia que exegese é essa Jesus disse que nós devemos orar seja feita tua vontade então existem coisas tão básicas tão bíblicas que o sujeito tem a cara de pau de dizer que não é assim não é um sinal de fraqueza é um sinal de falta de fé não é a vontade de Deus que deve permanecer não a nossa amém irmão mas é errado fazer projetos fazer planos não porque a resposta certa vem do Senhor quem está entendendo amém muito bem verso 29 é interessante o verso 29 se nós se nós se descem descem ou seja pessoas afastadas de Deus se estes descem ou seja tem algum problema na sua vida então você que se reconciliu com Deus dirá para cima e Deus salvará o humilde que interessante irmão o autor bem está dizendo que aquele que se reconciliu com Deus vai receber uma capacitação nova as pessoas próximas a ela com dificuldades que estão caídas que estão com problemas estes que descem eu vou ter a condição de dizer para eles olha para cima olha Deus é contigo porque muitas pessoas chegam na igreja e ficam assim ela não tem comissão de ajudar ninguém ela chega arrebentada na igreja se conversa se batiza mas ela continua sentindo-se incapaz de ajudar e dar uma palavra de fé para uma pessoa ela fica anos e anos na igreja nunca se pontifica a abençoar ninguém porque ela se coloca numa condição de inferioridade ela acha que ela tem que receber a bênção não tem capacidade ela acha não tem capacidade de abençoar ninguém de dizer nada a ninguém de dar uma palavra de bênção para ninguém aí vai dizer que aquele que se reconciliu com Deus vai dizer para aqueles que descem para cima aquele que tem comunhão com Deus recebe uma capacitação de Deus para abençoar outras pessoas aquele que está caindo você vai dizer o que para ele para cima para cima olha só que bacana aquele que está caindo você vai levantar aquele que está precisando de ajuda você vai ajudar alguém agora Deus capacita a ajudar a outro aqueles que descem você vai dizer para cima essa é a capacitação daquele que se reconciliu com Deus tu crê nisso irmão você crê que Deus pode usar você para ver sua família outras vidas amém as vezes olha querido as vezes muitas vezes as vezes uma irmã uma prima um suprimo um cunhado do rio liga para você se esperar precisando de ajuda e você pode trazer uma palavra dizer para ela para cima Deus é contigo olha Deus tem propósitos lindos na tua vida Jesus ele morreu ele vai te dar graça querido você pode ser usado por Deus para levantar outras pessoas meu irmão foi preciso que Deus te chamou querido mas é necessário ter comunhão com Deus se você for um crente que só se sente todo dia fraco todo dia desanimado você não pode ajudar ninguém mas se você tiver comunhão com ele se converter de fato se reconciliar com Deus você vai ter uma palavra profética uma palavra de bênção está caindo toma para cima fica animado olha Deus é contigo Deus quer usar você amém irmão te ouve muita coisa te ouve das pessoas tantas coisas ruins tanta palavra ruim te liga a TV vê tragédia notícias de tragédia aí todo mundo de canal fofoca da vida dos artistas só coisas ruins que a gente vê as pessoas foram feridas e Deus chamou o crente para levantar o mundo caído amém Deus quer te usar você vai dizer para aqueles que descem o que mesmo para cima que bacana né irmão a palavra de Deus e Deus vai fazer o que com essa pessoa Deus salvará humilde e o verso 30 diz olha o que Deus vai fazer e você livrará aquele que você reconheceu com Deus e livrará até ao que não é inocente olha sim será libertado graças à pureza das duas mãos olha só ele diz aqui que aquele que se reconheceu com Deus Deus vai capacitar ele a livrar a resgatar até aquele que não é inocente até o ímpio até aquela pessoa que você olha assim e você fala perdido até aquelas pessoas distantes das pessoas mais perversas você olha assim isso aí Paulo que nasce torto vai correr tortinho tem gente tem as pessoas que tu olha assim se você olhar com os olhos naturais você diz isso isso aí Jesus nem a mãe dele quer ir na casa dele isso aí rejeitado por todo mundo só Jesus quando tu fala só Jesus é porque o camarada é perverso mas nós recebemos uma capacitação do Senhor e livrará até aquele que não é inocente Deus vai te dar uma capacidade meu irmão se você se reconhecer com Ele de livrar aquele que está na impiedade de salvar aquele que está perdido aquele que ninguém acredita mais Deus vai te usar para você ganhar para Jesus irmão sim olha o que ele fala sim será libertado a pessoa graças a pureza das tuas só aquele que tem comunhão com Deus foi reconciliado é puro amém foi purificado pelo sangue do cordeiro o que tem do livro irmão após me reconciliar com Deus Deus vai me ouvir farei projetos e a luz de Deus vai brilhar eu vou ter capacidade de resgatar pessoas de animar as pessoas olha quantas coisas maravilhosas acontecem olha eu vou ter prazer em Deus Deus vai ser meu maior prazer ele vai ser meu maior tesouro ele vai ser o ouro da minha vida Jesus tem que ser o teu maior tesouro bem querido o caminho da reconciliação olha uma síntese bem rápida eu consegui te hoje com ele você vai ter paz e o bem sobre o universo em você mas é necessário colocar o que? as palavras do nosso coração verso 23 se ele se converter ao senhor nós seríamos reestaurados reestabelecidos edificados por ele amém precisamos afastar a injustiça da nossa tenda da nossa casa nós precisamos colocar as riquezas dos bens materiais do ouro em segundo plano então o todo poderoso verso 25 vai ser nosso tesouro verso 26 ele diz que eu preciso me deleitar em Deus ele precisa ser o maior prazer verso 27 diz que isso vai acontecer porque eu vou orar a ele ele vai me ouvir vou conseguir cumprir meus votos pagar para cumprir minhas promessas que eu prometi ao senhor vou fazer projetos diante dele ele vai abençoar vou dizer para as pessoas caídas se levanta elas vão se levantar eu vou ganhar aquele que não é inocente aquele que é culpado mas eu vou transmitir uma palavra de vida e ela vai se levantar para a glória de Deus este é o caminho da reconciliação que você possa meditar nessa palavra mais e mais vem em casa da Amazonia vai mastigando vai se treitando nessa palavra o caminho da reconciliação quem entendeu a palavra de Deus amém